O Parque Nacional do Iguaçu, onde ficam as cataratas do Iguaçu, passou por uma verdadeira faxina essa semana. Vários voluntários se arriscaram para tirar da natureza o lixo que cai nos lugares mais escondidos. Quem tem uma vista como essa, uma das sete maravilhas da natureza, às vezes pode até não reparar em pequenos detalhes como este. Lixo jogado pelo Parque Nacional do Iguaçu. É um papelzinho aqui, um plástico ali. Quando tem papel ou garrafa, eu mesmo pego e coloco no lixo. Por dia circulam pelas cataratas cerca de 5 mil turistas em média. Aí fica difícil controlar o comportamento de todos. É uma falta de respeito com a natureza dessa. Para tentar amenizar o problema, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade organizou uma faxina daquelas. Até dois montanhistas foram recrutados. O trabalho? Catar moedas jogadas pelos turistas. Só pelo fato de você estar nessa maravilha natural aqui, tomando banho, se molhando um pouquinho, é muito prazeroso. E muitas moedas foram retiradas da água. Só que esse tesouro naufragado dá um prejuízo para a natureza. Um dos problemas que ocasiona é que esse tipo de metal soltado na água faz contaminação da água. Além disso, várias espécies de aves, principalmente, que comem os peixes, quando brilha com o sol, eles acabam comendo e também prejudica. A turista portorriquenha se impressionou. É uma lástima, porque contamina o meio ambiente. E aí sobra serviço para os voluntários, que se arriscam nesse cenário belo, mas cheio de armadilhas. Ali tem recurso para poder descer, chegar perto lá, a água pode levar, né? É uma faxina que não é qualquer um pode fazer. Ah, não é, não. Achei muito corajoso. Além da limpeza nas cataratas, as equipes do ICMBio percorreram também as áreas de mata da unidade de conservação. Os mutirões de limpeza pelas trilhas e rios do Parque Nacional do Iguaçu são realizados de duas a três vezes por ano. Um trabalho de funcionários e também de voluntários daqui do parque. O resultado costuma ser sempre muito lixo coletado. Ao todo, mais de 270 quilos de resíduos foram retirados da natureza. Cada um segura seu lixo como puder, leva para casa, guarda em casa, destina esse lixo de uma forma mais sustentável possível. Vamos tentar conservar melhor a natureza.